Uma hora você vai quebrar a cara Vai encontrar alguém que faça o mesmo com você Achar bonito, iludir, mas pode parar Que tá feio depois é você Quem vai sofrer quando perder O grande amor da sua vida Vai se arrepender porque vai doer E não acha bebida pra curar essa ferida Vai brincando, vai Vai iludindo, vai Vai tentando acabar comigo Vai machucando, vai Vai me ferindo, vai Só não chora quando tiver me perdido Vai brincando, vai Vai iludindo, vai Vai tentando acabar comigo Vai machucando, vai Vai me ferindo, vai Só não chora quando tiver me perdido Uma hora você vai quebrar a cara Vai encontrar alguém que faça o mesmo com você Achar bonito, iludir, mas pode parar Que tá feio depois é você Quem vai sofrer quando perder O grande amor da sua vida Vai se arrepender porque vai doer E não acha bebida pra curar essa ferida Vai brincando, vai Vai brincando, vai Vai brincando, vai Vai tentando acabar comigo Vai machucando, vai Vai me ferindo, vai Só não chora quando tiver me perdido Vai brincando, vai Vai iludindo, vai Vai tentando acabar comigo Vai machucando, vai Vai machucando, vai Vai machucando, vai Vai me ferindo, vai Só não chora quando tiver me perdido Esse é nosso Eric Monteiro e Douglas Martins Esse é o CD, churrasco, boteco e porta-mala Atualizado, hein Eric Monteiro Atualizado, hein Eric Monteiro Atualizado, hein Eric Monteiro